É para o Tinto Nacional, para o António e para o José, O país que não há nenhum, Todo bate no cartaz, Valerí, Obstaré, o Fado 31. E nesta noite de fado, Já estou a ficar zarolho, E por tu choro e suassado, Carregaram-lhe bem no molho, Há tão bem becalhão à costa, E que toda a gente gosta, Porque está bem temperado, O caldo perdoa e um pintinho, Mas falta o melhor que é o vinho, E sem vinho não há pago. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, Valerí, Obstaré, o Fado 31. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, O Fado 31. Dizem que o fado é que indica, E o vinho é que instrói, E hoje apanho a bazuca, E amanhã é que me dói, Olhando bem para mim, De vez em quando estou assim, Mas o que é que hei de fazer? Eu tenho que brincar, Pois tempo para descansar, Tem tempo para morrer. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, O Fado 31. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, O Fado 31. Aqui os nossos padistas, Possa porcar um por um, E também os guitarristas, Não se aproveita nenhum, E sempre à luz da vela, Apanhamos a cadela, E às vezes é timosa, Mas está mesmo comprovado, Que nesta noite de fado, Teremos que apanhar a glosa. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, O Fado 31. Ai, olari, olé, Como este ano, Tudo bate no cartaz, O Fado 31. Ai, olari, olé, Eu já estou todozinho, Já covado no cartaz, O Fado 31. Ai.